Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ter um papo sobre uma televisão gigantesca de 86 polegadas, uma monstruosidade que a LG enviou aqui para o canal para que eu faça um review e dê a minha opinião para vocês baseado na experiência de usuário. O modelo é a Ultra HD 86UP8050, modelo de 86 polegadas, 4K com HDMI 2.1, 120 Hz, inteligência artificial, novo sistema operacional, um controlezinho novo que é show de bola também e eu sinceramente estou me amarrando nessa televisão. No vídeo de hoje a gente vai destrinchar tudo sobre ela porque eu joguei, vi vídeo, assisti filme, ouvi música, vi os díblios do bruxo, melhores díblios do bruxo. Então eu fiz tudo com essa televisão e eu acho que eu já consigo depois de um mês com ela ter uma opinião bacana formada sobre a TV para poder passar para vocês. Então já se inscreve no canal se você não é inscrito, larga o like. Se você quiser comprar na televisão de 86 ou os modelos de 75, 65, 55 até 43, que é essa linha nova Ultra HD que a LG está lançando, os links vão estar aí na descrição, tudo o que você comprar nos links do canal você ajuda muito o meu trabalho. Então sem mais delongas, bora lá bater um papo sobre a nova 86UP8050. Então vamos lá pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a LG por ter enviado uma televisão gigantesca de 86 polegadas, modelo 2022 aqui para o canal. Se não fosse a LG, talvez eu jamais tivesse uma televisão de 86 polegadas, primeiramente pelo custo e é claro pela dificuldade que tem de você manejar e até de você encontrar um lugar onde a televisão fique confortável para você assistir. Justamente por isso a televisão não está hoje no estúdio aqui, eu não substituí ela pela televisão de 55 que eu uso atualmente, porque ela é uma televisão muito grande, né? E eu tenho outras coisas aqui no estúdio, como a mesa do computador que é grande, eu tenho uns armários aqui, então não ia ficar legal. Aqui na sala de casa também, embora ela ficasse confortável, a gente preferiu colocar num salão que a gente usa como salão de festas aqui e também como sala de TV, porque lá tem uma distância bem bacana, a gente montou um esqueminha ali, a gente está melhorando ainda o local, até por conta da televisão, né? Para ficar cada vez mais agradável para a gente sentar ali e usar como uma sala de televisão, usar como uma sala de cinema. Então eu acredito que uma distância de 3 metros para cima, 3 metros, 4 metros, 3 metros e meio ali, eu acredito que vai ser confortável para você usar, então você tem que avaliar bastante se vale a pena você comprar uma televisão de 86 polegadas justamente por conta disso, né? Foi complicado subir, eu moro num prédio, a gente teve que subir primeiro os dois andares do prédio, que não tem elevador aqui e a gente também teve que subir no outro andar aqui da minha casa, porque esse salão fica no segundo andar e foi complicado, os caras da montagem ajudaram, inclusive a LG tem um sistema de montagem incrível, você cadastra a televisão no site, os caras ligam para você, entram em contato, vêm aqui, trazem o suporte, os caras trouxeram um suporte gigantesco, eu vi na internet, ele custa aí por volta de 300, 400, 500 reais, então os caras fizeram toda a instalação, inclusive eles vieram aqui duas vezes, porque a gente instalou a primeira televisão e achou que ela ficou um pouco alta, porque ela é muito grande, tanto para os lados, quanto para cima também, então você sentia um desconforto em ficar olhando um pouco para cima, até por conta da distância, né? Que ali ficou mais ou menos uns 4 metros, alguma coisa assim, então a gente pediu para que eles baixassem a televisão, os caras vieram aqui, furaram de novo, fizeram tudo bonitinho, mas você tem que avaliar exatamente isso, né? Foi difícil manejar a televisão pelo prédio, pelas escadas, dentro de casa, mas você tendo um lugar bacana, né? Você chama a assistência da LG para instalar, que vai ficar tudo perfeito. Bom, tirando a televisão da caixa, cara, a televisão é espetacular, né? Ela não é uma televisão tão fina, porque ela ainda é uma televisão que tem backlight, né? O painel dela é IPS-ADS, que é uma nova variação dos painéis IPS, o IPS, ele tem várias variáveis, como por exemplo o IPS, o H-IPS, o A-IPS, o HS-IPS, então o ADS é a mais nova variação do IPS, e para mais trazer brilho melhor, contraste melhor, ângulos de visão melhor, eu sinceramente não vi nenhum problema em você ver a televisão mais de lado, mas é difícil você não estar de frente para essa televisão, porque ela é realmente muito grande. Então é uma televisão que ela não pode ser muito fina, porque ela ainda tem o backlight, mas ela tem as bordas bem fininhas também, basicamente tudo é tela na televisão, e não tem como ser muito diferente, né? É um design que hoje em dia já se tornou padrão, né? Você tem ali o simbolozinho da LG, é a única coisa que você tem na televisão, botão de power aí embaixo, é uma televisão toda preta, a gente não tem muito o que acrescentar em relação ao design da televisão. É uma televisão 4K, como eu falei, 86 polegadas, com quase 2 metros de tela, é uma coisa muito grande, tem 4 entradas HDMI, 2.1, uma dessas 4 entradas é a ARC, para você ligar o som de um receiver, a gente ligou o receiver da Sony, testamos o som comum da televisão, o som que vem dos speakers da televisão, que são alto-falantes de 20 watts, e testamos também no receiver, ficou incrível. É uma televisão que tem todas as otimizações possíveis para jogos de hoje em dia, né? Como a gente já suporta ali a tecnologia HDMI 2.1, você pode ligar o seu PlayStation 5, seu Series X, o seu PC, aqui eu testei no PlayStation 5, e testei também no PC, cara, os dois se saíram perfeitamente bem. Outras características da televisão que são importantes da gente mencionar é que ela tem um novo sistema operacional, né? O WebOS 6.0, vem com vários aplicativos instalados, aplicativos que não vem, você pode instalar. Vem com um novo controle também, o Smart Magic, eu achei sensacional que ele funciona, você aponta para a televisão, ele funciona como se fosse um mouse e funciona muito bem, né? Uma coisa que eu acho muito difícil nas televisões é você ficar digitando ali alguma coisa que você quer buscar e tal. Ele também tem um controle por voz, a televisão tem controle por voz, você bota lá, gibris do bruxo em 4K, aí já acha, eu vi todos os gibris do bruxo para você. Então eu gostei muito desse sistema de voz, você não precisa ficar escrevendo ali no teclado digital da televisão, que é muito ruim. A televisão também tem HDR10, tem também o HLG, que é um sistema próprio da LG, de Dynamic Range, mais ou menos como funciona o HDR. Tem DOB Atmos, DOB Vision IQ, que é controlado por inteligência artificial, ele analisa todo o brilho do ambiente e configura automaticamente ali o brilho, o HDR, o contraste e, cara, funciona muito bem. Eu até testei apagando todas as luzes, né? Fechando todo o ambiente e depois abrindo tudo e colocando um sol praticamente de frente para a televisão. E eu não senti dificuldade de assistir, mesmo em ambientes claros, né? Mas é óbvio que eu não recomendo que você assista uma televisão num ambiente claro, né? Não bote ela de frente para uma janela, por exemplo. Mas esses sistemas, eles funcionam muito bem, né? Toda a parte de inteligência artificial da televisão funciona muito bem. Tem inteligência artificial para controlar brilho e contraste da imagem, e também tem inteligência artificial do som, ele detecta o que você está assistindo, o que você está ouvindo. Se você estiver assistindo um filme e estiver com esse modo de inteligência artificial do som ligado, ele vai configurar automaticamente se você está assistindo esporte, se você está assistindo filme, se você está só ouvindo música, se você está jogando. E ele faz uma equalização mais próxima, mais fiel possível daquele tipo de conteúdo que você está assistindo. E isso funcionou muito bem também, né? Eu testei jogando, testei vendo futebol, testei vendo filme. Realmente a equalização funciona, o Dolby Vision funciona, e o Dolby Atmos funciona também muito bem. O receiver que a gente usa é 7.2, a gente testou ali no 5.1 e tudo funcionou bonitinho. A televisão tem um modo também que eu achei muito interessante, que é o filme-made. Para você que quer ter a experiência Snyder Cut da parada, ele te traz a experiência mais próxima possível daquilo que o diretor pensou para o filme. Então a televisão às vezes fica com a imagem um pouquinho mais lavada, mas traz uma experiência bacana. Eu prefiro sempre usar, quando eu estou assistindo um conteúdo, alguma coisa assim, colocar no vívido, né? Que fique aquelas cores brilhosas, assim, parecendo realmente com a imagem de um cinema em alta definição. Então a televisão tem esse modo também, que é muito bacana para quem está assistindo filme, série e tal. E também tem os outros modos, como por exemplo, o modo principal aqui, voltado para a galera do canal, que é o modo jogo. A televisão tem diversas otimizações para jogos, né? Baseados ali nas tecnologias que vieram entregadas com o HDMI 2.1 e tudo funciona perfeitamente lindo, cara. Você jogar numa televisão de 86 polegadas é uma experiência incrível, cara. Eu testando o PlayStation 5 e também testei no PC e ambos ficaram sensacionais. Hoje em dia, embora eu tenha esse monitor aqui de 34 polegadas, eu jogo todos os jogos na televisão de 55. Se eu posso jogar numa televisão de 55 polegadas, por que eu vou jogar num monitor de 34? Então eu passei a jogar sempre na televisão, acho que a gente tem uma experiência melhor, uma imersão melhor. E cara, você jogar na televisão de 36 é absurdo. Então eu testei vários jogos ali, testei o FIFA 22 e ficou muito maneiro. Ficou tão maneiro que eu fiquei jogando lá, passei umas horinhas jogando FIFA. É muito maneiro você jogar videogame, jogar o FIFA e também você assistir futebol. Quando você bota aqueles vídeos da Premier League em 8K que tem no YouTube, cara, é incrível. Parece que você está dentro do estádio. Parada simplesmente insana. Realmente é uma experiência diferente de qualquer outra coisa que você tenha visto em relação à TV, a não ser que seja, sei lá, uma televisão 86 OLED. Testei também jogos como Horizon Forbidden West, que foi lançado recentemente para o PlayStation 5. Cara, e eu achei que a qualidade da televisão ficou muito melhor do que a de 55 que eu tenho aqui. Eu achei que as cores dos jogos ficaram muito vivas e eu não senti tanto serrilhado assim, igual eu sinto nessa televisão de 55. Talvez porque a televisão de 55, eu use ela muito mais perto. E a televisão de 86, eu usei ela longe, mais ou menos uns 4 metros de distância. Mas ficou muito bom. Eu pensei que por ser uma televisão de 86 polegadas, 4K, e eu estar jogando, por exemplo, Forbidden West, que é um jogo que roda no modo de desempenho, em 1800p, eu achei que eu fosse ver mais serrilhado. Mas aqui, nessa televisão, eu acabei vendo mais serrilhado. A televisão tem um modo de otimização que diminui muito a latência dos jogos, então fica realmente muito responsivo. Quando você não usa esse modo jogo, a otimização para jogos, você bota lá, modo vívido, modo esporte, modo padrão, você sente que existe sim uma latência, né? Você bota para o lado ali, o moleque demora um pouquinho a responder. Mas quando você habilita o modo jogo, fica perfeito, fica uma lisura, fica uma coisa linda. Eu testei também no PC o Horizon Zero Dawn, que ficou show de bola, o Horizon Zero Dawn, rodando em 4K com tudo no máximo. Ele fica mais bonito que o Forbidden West no PS5. Então eu testei ali na parte da neve e tal, uma porrada de partícula na tela, coisa linda, maravilhosa. Testei também o Red Dead Redemption 2, que é um jogo já característico aqui do canal, que a gente sempre faz os testes. Testei na televisão de 55, testei também no monitor, e agora em 86 polegadas, cara, ficou absurdo. Parece que você está dentro do jogo. E falando em entrar dentro do jogo, também testei com Project Cars 2, que para mim é o melhor jogo de corrida que a gente tem atualmente. Cara, parece que você está dentro do carro, quando você apaga todas as luzes, e você bota aquela câmera de dentro do capacete do piloto, fica sensacional, cara. Sensacional. E agora o próximo passo é eu comprar um cockpit para poder botar lá em cima e poder jogar também, como se eu estivesse dentro ali do jogo. e é uma experiência, cara, incrível. E agora o próximo passo é o próximo passo é o próximo passo. Se eu jogar uma televisão dessa, cara, é perfeito. E vocês devem estar pensando, porra, cara, eu balto até agora, ele só rasgou a televisão de elogio, cara, será que essa televisão não tem nenhum defeito? Tem, a televisão, infelizmente, não vem com cabo HDMI 2.1. Eu tinha uma aqui, liguei o cabo na televisão, por isso eu consegui usar todas as tecnologias do HDMI 2.1, que fazem toda a diferença quando você vai jogar. Eu não testei a televisão com 120 Hz, porque nenhum jogo que eu tinha aqui no computador que eu testei, testei com a 2080 Super, não pegava 120 Hz, né? Ela não conseguia empurrar 4K a 120, então eu testei ali em 60 quadros, mas ficou incrivelmente perfeito. Qualidade absurda sem igual. Infelizmente, cara, essa é uma televisão que custa, sei lá, por volta de 10 mil, 11 mil, eu cheguei a ver por 10 mil, 11 mil, 12 mil, e isso é muito complicado, mas ela tem modelos que são mais básicos também, como o 75, que vem com o processador um pouco mais básico, é o A5, mas tem basicamente todos os recursos. Tem também os modelos menores, como o 55, o 43, você pode optar. Eu sempre fiquei em dúvida entre o painel IPS da LG, nesse caso o IPS e ADS, e também os painéis VA. Eu sempre preferi o painel IPS, você nota quando a televisão está em uma tela escura, você nota aquele brilho do IPS, o IPS glow, você consegue perceber que existe um backlight ali atrás. O preto das televisões VA são um pouco melhores, mas, cara, olha, passa longe de ser algo que você vai falar assim, não, não, pô, não gostei do preto dessa televisão. Cara, tudo é muito bonito, cara. Você jogar, então, na televisão, é completamente diferente de você jogar no monitor ou mesmo na televisão de 55. Depois que você joga lá, você não quer mais jogar na televisão de 55, né? Então, é aquela parada. Como eu não tenho uma televisão NanoCell, eu também não tenho uma OLED aqui para comparar, eu não consigo dizer se elas seriam muito melhores do que esse modelo, que é o modelo de entrada, né? A linha Ultra HD é a linha de entrada da LG. Então, eu não sei se, por exemplo, teria muita diferença da NanoCell. Eu sei que a OLED é absurda, né? Eu já vi a OLED, mas eu lembro que quando eu fui comprar essa televisão que eu uso aqui no estúdio, eu vi uma OLED do lado de uma NanoCell e eu consegui enxergar a diferença na imagem. Eu perguntei para minha namorada, cara, qual é melhor? Ela, cara, para mim é a mesma coisa. Então, a gente que entende da tecnologia, a gente fica refém muitas vezes daquilo que tem de mais novo, de melhor no mercado. E lembre-se sempre de uma frase que eu já citei aqui várias vezes no canal, o ótimo é inimigo do bom. Quando o bom serve, e o bom seria uma televisão da linha Ultra HD, você tem o ótimo que é a NanoCell ou então a OLED, mas você vê que elas custam muito mais, às vezes até o dobro a OLED custa muito caro, você fala assim, cara, essa aqui me atende, me atende perfeitamente para ver vídeo, para ver futebol, para ver série, para jogar. Então, cuidado para você não gastar muito mais, sendo que um modelo mais simples, até menor, já vai te atender perfeitamente. Então, cara, eu achei a televisão, cara, espetacular, não tem nada que eu possa dizer para você em relação à televisão que eu não tenha gostado, eu realmente gostei de tudo, a televisão não veio com nenhum Ledpixel, não veio com nenhum defeito, não veio com nenhum amassado, tudo funciona perfeitamente bem, é rápida, os comandos respondem, tem integração com a Alexa, tem diversos aplicativos ali, o que não tem, você pode instalar, tem Twitch, só não tem o aplicativo da Nimo TV, não tem o aplicativo da Nimo TV e não tem o cabo HDMI 2.1, fora isso, a televisão tem tudo, tudo que você pode querer em uma televisão mais moderna para 2022. Então, cara, eu gostei muito da televisão, a experiência aqui foi perfeita com a LG desde a instalação até eu sentar ali para jogar o meu joguinho no PlayStation 5, cara, então, sem dúvida, é algo que eu recomendo bastante e é lógico que você deve pesquisar outros reviews também para que você tenha uma ideia melhor antes de você chegar ali e gastar 10 mil reais numa televisão, beleza? Então, eu agradeço mais uma vez a LG, agradeço a galera do canal que sempre seguiu o canal aqui, que sempre deu a maior força, quem for comprar uma televisão dessa aí, os links vão estar na descrição e é isso aí. Um grande abraço a todos, é nóis, tamo junto, até a próxima. Fui! Tchau! 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 Tchau!